E aí galera, mais um vídeo pesadão aqui do canal, mais um vídeo da Aninha Bom galera, no vídeo de hoje, o desafio do beijo Então, eu vou vender a minha irmã, né? A Amanda, que tá participando comigo E eu vou vender ela E ela vai ter que adivinhar as partes do corpo que eu vou dar pra ela pra ela beijar E se ela não adivinhar e não acertar Tem 5, é 5 beijos do corpo que eu vou te dar pra te beijar 5, 5 partes do meu corpo que eu vou dar pra ela, gente E ela vai ter que adivinhar E se ela não acertar nenhuma, por exemplo, nenhuma gente Ela vai andar de bicicleta no escuro E ainda hoje eu vou mostrar tudo pra vocês Ela andando de bicicleta na rua no escuro, beleza? Então eu espero que vocês gostem Deixem muito like, muito comentário Comenta lá os outros vídeos Se vocês querem que eu faça mais vídeo assim Se vocês querem que eu faça trollagem Se vocês querem, comenta lá embaixo Deixa um muito, muito like Se inscreva no canal Deixa notificação porque o YouTube não entrega E bora pro vídeo Bom galera, agora eu vou vendar ela Aqui, tá aqui a venda Eu vou vendar ela Com isso aqui E eu vou fazer assim, ó No estralo que eu der Ela vai tá vendada, beleza? Viu? Estralou E ela já está vendada Tá pronta, mana? Bom, ela tá vendada E eu vou dar a primeira parte do meu corpo Pra ela beijar Eu vou mostrar tudo pra câmera E depois ela vai ver no vídeo E eu não vou mentir Vou ser totalmente sincera Pra ela Pra ver se ela é inteligente E tal, se ela vai conseguir acertar Ou não E bora pro vídeo Bom galera, eu vou dar a primeira parte Do meu corpo pra ela beijar E vamos ver Se ela vai acertar Ou vai errar Então já deixa o seu like, beleza? Primeira parte do corpo Que eu vou dar pra ela Vai ser essa parte aqui, ó gente, ó Beleza? Vocês podem tá vendo, beleza? Fica olhando Vai, faz biquinho Biquinho, vai Vai Vai, um dos três e põe Não Ó, tu tem duas chances Braço? Ó, em qual parte do braço? Aqui É a parte daqui, ó Essa parte aqui, ó Mas como ela quase acertou Eu vou dar essa chance É só essa chance que eu vou te dar Bom galera, a segunda parte do corpo Que eu vou dar pra ela Vai ser Vai ser Essa aqui, ó Não Aqui Aqui, gente, ó Aqui Beleza? Tá aqui? Ó Tá aqui Mano, como que ela acertou, velho? Não vai fazer nada Mano, como é que ela acertou, gente? Eu vou dar uma parte difícil pra ela Agora, a parte do meu corpo A terceira parte que eu vou dar pra ela Vai ser essa aqui, ó Quer ver? Beleza? Espera aí Faz o biquinho Abaixa um pouco a cabeça Abaixa Não pode pôr a mão Joelho? Meu Deus do céu! Tá vendo alguma coisa? Não! Tá bom Fica parada Vou falar a última parte do corpo Quarta parte do corpo, gente Essa aqui vai ser Aqui, ó Vou dar aqui pra ela beijar, beleza? Só deixa eu ver uma coisa Manda, abaixa a cabeça Deixa eu arrumar aqui Beleza? Eu vou dar aqui pra ela beijar E vamos nessa, galera Olha aí Pariquinho Não falha, fora Não, errou Era o pescoço Finalmente ela errou uma, né? Uma, na verdade Ela acertou três E errou uma, gente Agora, a última parte Que é pra Última parte do corpo Que eu vou dar pra ela Vai ser aqui, ó Beleza? Vai, vai doquinho Deita um pouco Deita do lado Barriga Mano, ela acertou Mano Ela acertou, velho Eu vou fazer mais um A última, gente A última, tá? A última E essa vai ser muito difícil pra ela Muito Tá aqui Dedo? Ai, meu Deus Chega, 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 chega Chega Tira a venda Eu acertei Acertou, mano Não é possível Ela acertou Então, galera Deixa muito like Muito comentário Ela não vai precisar Andar de bicicleta No escuro, né? Parabéns pra você E bom, galera Quem não me segue Eu tenho o TikTok Quem quiser me seguir lá Ela é Bara Ana Luísa Yurtiziz Não É Ana Yurt, gente Desculpa Yurt H-I-R-I-T Quem quiser me seguir lá Ver meus vídeos Tem muito vídeo lá Tenho 103 seguidores 300 e pouco me seguindo Ou não me engano Sei lá Mas tenho bastante seguidores Me seguindo Curtida Tem muito vídeo E quem quiser também No Instagram meu é Ana Luísa Yurtiziz E se não for Acha lá Ana Luísa Yurtiziz E Espero que vocês tenham gostado do vídeo E Esse foi o vídeo E espero que vocês tenham gostado Deixa um muito like, gente Sério Nos últimos vídeos Vocês não estão deixando like Tipo Eu tô fazendo um vídeo Bem legais pra vocês Tipo Sendo que vocês não dão uma mínima Mentira Vocês dão muita bola pra gente Tenho 64 seguidores Quero chegar a mil seguidores Quero fazer mais 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 Mas isso depende de vocês Então Espero que vocês tenham gostado Tchau